E aí galera fascinada por animais? Seja muito bem-vindos ao nosso canal Mundo Animal. Hoje nós vamos falar de um animal que é parente das baleias e que tem um protetor solar natural e que ele pode correr mais rápido do que eu e você. Você já sabe quem é? O espetacular, maravilhoso, hipopótamo. Demais! Ele é lindo e cheio de graça. Então vamos lá? Pois é, os hipopótamos são cheios de surpresas e nós vamos descobrir um pouco mais sobre essas surpresas neste vídeo. Mas aproveite este momento e deixe seu like, compartilhe este vídeo e vamos lá! Esses lindos animais nascem na água ou na terra depois de um período de gestação de 8 meses e os seus filhotes pesam entre 25 e 50 quilos e precisam nadar até a superfície para respirar. Ah, e esses filhotes lindos e fofos, eles se alimentam do leite da mãe que é pigmentado e avermelhado. Eles podem mamar na água ou na terra e ficam com a mãe até cerca de um ano de idade. Ah, e olha que legal! Os bebês hipopótamos comem muito. Eles começam a comer grama às 3 semanas de idade, mas continuam mamando até 8 meses. Bom, olha que fofo! Depois de mergulhar saindo da água. Ah, os hipopótamos vivem na Ásia e na África e podem pesar até 4 toneladas. Eles passam a maior parte do tempo na água, onde se refrescam e se protegem dos predadores. Eles têm uma pele bem grossa e sensível que produz um líquido avermelhado que funciona como protetor solar e antibiótico. E é por causa desse líquido avermelhado que é produzido pela sua pele que muitas pessoas dizem que o hipopótamo soa vermelho. Ah, e os hipopótamos são herbívoros, ou seja, se alimentam de plantas. Eles podem comer até 150 quilos de grama por noite, usando seus dentes afiados para arrancar os vegetais. Eles também usam os dentes para se defender e lutar pelo território. Os hipopótamos são muito territoriais e podem ser agressivos se se sentirem ameaçados. Por isso, é melhor não mexer com nenhum deles. Eles costumam viver em grupos chamados de manadas, que podem ter até 100 indivíduos. E eles se comunicam por meio de sons, como grunidos, rosnados e assovios. Ah, e vai em uma curiosidade. Eles marcam o seu território com suas fezes e espalham com o rabo. É um pouco nojento, né? É, é, nojento. Ah, e apesar dessa cara fofa, eles são bem agressivos e podem ser muito perigosos. Eles são considerados um dos animais africanos mais perigosos e atacam mais pessoas do que os animais selvagens, incluindo leões, tigres e elefantes. Eles também podem correr até 30 quilômetros em curtas distâncias, o que dificulta a fuga de suas vítimas. Por isso, é melhor manter uma distância segura desses animais. E aí, me conta nos comentários, você já viu um hipopótamo de perto? Ah, e aproveite e já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que você tem algum amigo que é apaixonado por animais. E aí, você já se perguntou por que as orelhinhas do hipopótamo mexem tanto? Suas orelhas se mexem muito porque elas são importantes para a sua comunicação e percepção do ambiente. E as orelhas do hipopótamo ficam na parte superior da cabeça, junto com os olhos e as narinas, permitindo que eles fiquem submersos na água e ainda consigam ver, respirar e ouvir. Eles também usam as orelhas para emitir e reconhecer sons, que podem ser ouvidos a mais de 1 quilômetro de distância. E esses sons servem para identificar amigos e inimigos e para expressar emoções. Ah, e você sabia que os hipopótamos também podem ouvir debaixo d'água? E sim, isso é verdade. Os hipopótamos podem ouvir debaixo d'água porque eles têm um sistema especial de válvulas que fecham as orelhas e as narinas quando eles mergulham. Imagina que legal! Eles também podem emitir e receber sons de baixa frequência que se propagam na água, permitindo que eles se comuniquem com outros hipopótamos, mesmo quando estão submersos. Agora, essa curiosidade é muito legal! Você sabia que os hipopótamos podem dormir debaixo d'água sem se afogarem? É sério isso? Sim, isso é verdade! Os hipopótamos podem dormir debaixo d'água sem se afogar porque eles têm um reflexo que lhes permite subir a superfície para respirar sem acordar. Eles podem ficar debaixo d'água por no máximo de 5 minutos antes de precisarem de ar. Bom, esses animais são incríveis! E aí, qual dessas curiosidades sobre os hipopótamos te interessou mais? Confesso que pra mim foi muito interessante descobrir que eles podem dormir sem se afogarem debaixo d'água. Ah, e saber que eles têm uma válvula no nariz e na orelhinha que fecha quando eles mergulham. Bom, já vamos ficando por aqui! Se você tem algum comentário a fazer escreva aqui embaixo! E aproveite para ativar o sininho de notificações para cada vez que um vídeo for postado sobre animais incríveis você seja avisado! Mundo Animal ficando por aqui! Até mais! Tchau! Paz! Paz!